Queria também ter Baroni love fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume noz, louco Puxa aí, puxa aí Agora o conteúdo vai ficar diferente, mano Eu acho que sim, mano Eu acho que sim, ela tá querendo uma pegada de carioca Ela falou que a minha pegada não era de carioca Vamos mostrar pra ela, mano Vem aqui no quarto, vem Lema, leva pra vela Ela falou que vai te pegar, mas fora das câmeras É o último dia dela, mano, ela vai sete horas da manhã embora Vem aqui, vem Já vai Ela foi sozinha Ela tá querendo Vai pro céu Vai pro céu Vai pro céu Vai ser Vai ser aqui mesmo Calma, muito, mano Hoje tu tá dando a querer Tá toda minha Ela tá toda sua, calma Ela tá toda minha Ela tá toda sua Um selinho, só um selinho Só um selinho Antes de ir embora O que falta pra te dar um beijo? A atitude minha e o seu Olha lá Já foi, filha Olha, eu vou posicionar Eu tenho que posicionar primeiro A cantada já tremeu, filha Assim, ó Vai, vai, vai Vai, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já vem aqui Já vem aqui, que ela nunca vai ter um desirrolo carioca como vai ser hoje Tá ligado? Cala a boca, mano Ah, vai no vídeo, vai no vídeo Se eu te conquistar aqui dentro, tu vai me dar um beijo? Não Tu vai me dar um beijo? Não Então eu preciso te conquistar, então, pra você dar Tu vou te dar um murro? Isso que eu vou Para com isso, mano Você tá aí porque você viu beijando ali nos vídeos de Youtube, mano Naquele dia passado, que eu vivi de passado com você Vivi eu e você Você e eu Noite passada era o quê? Hã? Noite retrasada, espaçada Foram semanas Entendeu? Escolhi o dente já hoje três vezes Já passou Uhum É Eu não tô nem lembrando dos seus passados Não quero saber de passado Nossa, não sabe de nenhum passado meu É você e eu Aqui dentro do quarto E você Você falou ali que eu beijei a mina ali sem pegada Vou te mostrar a pegada de carioca Te mostrar a pegada de negão É tudo mentira Eu não falei nada Hã? Não falei nada Tá, vou mostrar pra você como é que é a fita Você quer ser em vídeo? Nós deixa o vídeo aqui rolando E nós falar no... Eu e tu Bora, filha Tá com vergonha? Ela acha que tá precisando de atitude, mano Eu acho que ela tá querendo atitude Quando mulher faz assim, ó Fica mexendo no olho Mexe no cabelo, filho Ela quer a atitude do calvo Cala a boca, mano Oxi Oxi Deixaram a gente sozinha aqui no quarto Só não você e eu Porque eles é besta Porque eles é besta não Que tava doida querendo tu É mentira É mentira Não é mentira É mentira Mano, vou contar pra vocês Amanhã ela vai embora às sete horas Sem beijar o calvo Não tem noção disso E pra mim ir embora Tem que beijar ele? Tem um beijinho Ah... Calma Claro, né? Tem que finalizar o vídeo Segundo o que você falou Que se tivesse muito comentário Ia sair o beijo Eu não vi os comentários Você tem que ser mulher Quer que eu mostre agora? Você tem que ser mulher Pra poder se assumir Vai começar Como que você vai Não, eu ia pensar Eu falei que eu ia te beijar Os seguidores aqui Os seguidores aqui vão ficar bolados Porque os seguidores O que que os seguidores fez? Os seguidores falaram Que você tinha que me dar um beijo Porque eu sou fiel Aí como que você vai embora Vai deixar eles sem ver esse beijo Sem essa coisa acontecer? Não, eu falei que eu ia ver Depois dos comentários E aí? E aí? E aí você viu Que o comentário viu Que todo mundo falou Que o Calvo é fiel Não, aí hoje eu vi mais coisa Muita de coisa Que o Calvo é fiel E o que que você viu hoje? Coisa de passado lá em Garatá Quem lembra de Garatá? Ninguém lembra mais Tá, então tá bom Então tá bom Vai rolar mesmo? Ai, caraca Não falei nada Tu viu, né? Tu viu, viu? Não falei nada Então tá bom Então tá bom Então vai rolar Vou deixar o celular aqui então Pra aí tu e eu Bonito Na foto, tá? No vídeo também Porque o pai é gato Peraí que eu vou posicionar aqui De uma forma Ops Ela tá nervosa, gente Tá todo se ajeitando, mano Eu falo, fica perto do Calvo Fica nervosa, mano O bagulho é diferente, mano Aqui, ó Vem pra cá aqui, ó Que eu confio em Deus Que esse celular tá gravando eu aqui Ela tá até vindo pra perto do Calvo Dá, você tá chamando Mas eu quero falar Tá parado pra isso? Oxi Eu falo Ele vai usar as mesmas cantadas Não vou usar as mesmas cantadas Não vou usar as mesmas cantadas não Porque você agora não tem mais desembolso não Agora tu e eu Você e eu Agora é aqui, ó É aqui A pegada Pegou aqui Ó, dança Dança, dança Chegou Pá, acolchou aqui Pá, picou Ela tá me abraçando Você tá me sozinha Eu não tô levantando a mão Ela tá se jogando aqui, ó Ela tá se jogando Ó, chega mais, ó Eu e você Um no olho no olho Fica mais aqui que o povo gosta de ver Dessa pegada do Calvo Olho no olho aqui, ó Que que o Paulo também te dá um beijo? Atitude minha e sorriso seu Ih, ó Ficou sério, mano Atitude minha Uxi Não beijo na peça de câmera, não Então vem pra cá, aqui O povo só vai ouvir só Cala a boca Ó, não tem mais nem câmera aqui, ó Abarra lá Tá rolando, gente Tá rolando um clima entre eu e ela Você tá um cínico, cínico Eu sou o quê? Cínico Por que que eu sou cínico? Porque eu sou cínico Porque você quer me pegar Quem quer me pegar é você Não, você também Senão você não estaria Ah, eu fui? Não, eu fui empurrada aqui Oxi, oxi Todo mundo me pegou no vídeo Todo mundo me pegou no vídeo Não tem isso não, filho Não tem como você falar isso Como um vídeo tá nítido Você vê na minha assim, ó Vai, vai, vai Tá rolando Não vai, não vai 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 Eu falei que eu te chavei na mão assim, ó Você vê assim, ó Ó, não tô puxando ela Tá vendo? Tá vendo? Olha O teu nome não tá me puxando Ó, tô dando a mão nela aqui Ela tá dando a mão em mim Tá vendo? Não, agora Ele já assinou a minha mão Ela não tirou a mão Você tá vendo? Ela tirou a mão Oxi Ai, meu Deus No banheiro então Eu, Tuto e eu Que no banheiro? Tá louco Ela falou que ela já fez essa câmera Porque a mãe dela vai dar uma vibe Não, minha mãe já acha que eu tô namorando com ele Cara, ele falou que ela não tá Fala tu Ela tá toda se tremendo aqui Ai, cala a boca, mano Tá nervosa? Não Tá nervosa? Tá normal Vou te deixar nervosa então Eu acho que eles estão tudo escutando atrás da porta Eu tenho certeza Não tem ninguém que eu vejo então pra você ficar suado? Vou ver então Se tem alguém aqui atrás da porta Ah, viu? Não tem ninguém atrás da porta Não tem Você viu que não tinha ninguém? Ninguém quer a gente beijar não Ninguém quer a gente beijar não Ué? Mas... Beijo escuto agora, né? Então a gente pode fazer um silêncio Não Para, mano Você deixa vergonha Você deixa vergonha? Gente Você deixa eu tremer então Você deixa eu te vergonha Você quer esperrar a bamba Calma a boca Oxi Oxi, hoje o que? Ela quer ouvir Eu tô falando que ela quer ouvir Mulher gosta de ouvir Mulher gosta de pegada Mulher gosta de jeito Mulher gosta de palavras Olha no meu olho então Olha no meu olho então Hum Não é não? Não Não é não? O que que falta? Nada Eu acho que não falta nada Eu acho que falta Fala tu no comentário se não me falta Dá a mão aqui Não, calma gente Conta pra eles Vai Dá a mão Fala 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 O que que eu vou falar pra eles? Você quer me beijar? Gente Eu acho que é ele que quer me beijar Mas ele não confessa Então eu quero Mas ela não tá querendo Mano Eu não consigo levar ele É sério Caramba O que que eu tenho que fazer Pra tu me levar a sério? Ó Sabe como você vai me levar a sério? Me beijando que não vou ter como eu rir E nem você vai rir Aí a gente vai ficar sério Um pro outro Então é isso Não consigo, calma Não consegue? Então vem pra cá Não tem ninguém ver no monte Vem cá Ela tá vindo Ela vindo Você é meu, né? Me gostou Me chamou Um 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 Gente, ela não quer me beijar Ih, o celular caiu, calma Nesse momento você não pode cair celular Calma, vida Tô aqui de volta pra vocês Tô aqui de volta pra vocês E ainda arranca um beijo dela hoje Não dá nada Claro que não, tô você que tá vindo Eu tô Ele tá me puxando, gente Mentira Olha como você fala isso, hein Era o momento dela Tudo que ela queria, ela tá aqui Abraçada comigo, ela tá agora nesse momento Abraçada comigo, ela tá abraçada com você Tudo mentira, gente Tá assim A gente tá um metro de distância É mesmo, a gente tá um metro de distância É mesmo, a gente tá um metro de distância Eu vou continuar aqui parando Sem ver que a gente não tá se brincando Quando a gente estiver quieto É porque a gente tá conversando No olho no olho, entendeu? Você pode ver aí? É, então eu tô matando ele Tô fechando Hum, não vou saber se tá por Marte legal Não é por Marte não É pela gente mesmo Você vai embora amanhã E nem me dê um beijo Como que você ousa Embora amanhã você me dê um beijo Não, peraí Ela me deu só um selinho, gente Calma Mentira, gente Eu não dei nada É, ela não deu nada É verdade Ela não quer me dar um selinho, não Troca Você tá pacotando, mano Eles não estavam vindo Gente, a gente não tá beijando, tá? A gente não tá beijando, tá? A gente não tá beijando, não Tô olhando um no outro Entendeu? Vendo o quanto era bonito Tô fazendo um cara ver o cara E no cabelo dela E ela tá me olhando Só de braço cruzado Sem querer me passar, tropa Tá difícil a situação aqui Mas você sabe que o Calvo, né? Nunca consegue nada Calvo nunca ficou com ninguém no barraco Não, imagina, né, Calvo? Nunca Não, imagina, hum Calvo nunca beijou ninguém É bebê O Calvo é super bebê Calvo, nunca consegue pegar, tropa Mas não mesmo Ainda mais a Gleice Que é a Gleice, filho? A Gleice, ó É foda, filho Ela não deixa nada Nem passar o cabelo dela Ela tá deixando Eu tô com o cabelo dela aqui Mas é porque... Ai, que mentira, mano Nossa Ai, que menino cílico No fundo ela gosta No fundo ela quer Eu sei, eu sinto Vem cá Vem cá mais perto da Gleice No fundo ela tá ainda querendo, mano Pode ver que ela tá do meu lado Ele é mentiroso Você sabe, né? Calvo sendo calvo Agora então Só você limpa a capa, então Só você limpa a capa Vem, mulher, ó Aqui Um selinho bonitinho aqui, ó Aqui Gente, ela não percebe Ele é Ó, você prometeu Você limpa a capa, mãe Eu prometi que era Bonitinho, ó Ela me abraçou Vai Você limpa a capa Seninho, seninho Ó, bonitinho, ó Ó, pegada de gorila Encostou aqui, entendeu? Vou mostrar pra vocês Como é que é Oxi, eu tô ensinando tutorial E o vídeo tá aqui Que rendem, mano O vídeo tá ficando bonito, ó Eu e você, ó Na capa Se liga que a pessoa capa Aí você aqui, ó Pá, pegada aqui Pá, peguei aqui E depois vejei aqui O bagulho fica louco, mano O bagulho fica tenso, mano Gente... Vem nem né, filho Pegada monstra Uhum Tu não acha não, hein? Tira a mão da minha bunda Não tô com a mão da sua bunda Eu tô com a mão da sua cintura O povo vai achar que é verdade, né? Vem nem né, filho Vem nem né, filho Acho que é uma monstro Tô beijando Pronto, já tem a foto Pronto, já ganhei ela, filho Se eu não ganhei Ela no amor Ganhei ela pelo menos Na... Na felicidade Porque a Catarina toda De meu lado Ó, tira não Trava na beleza Manda uma trava na beleza aqui, mano Trava sim, ó Com dor de vida Isso, ó Agora um beijo Ela quer, tropa, ela quer, tropa Mentira, gente Ele não sabia Ela me jogou na parede Me chamou de uma gatinha Ai, nossa! Serviram! Ela me jogou na parede Me chamou de uma gatinha aqui Só faltou me dar um beijo Ela tá correndo do carro Ó, vocês viram, né? Então, vocês já viram Que ali não rolou nada Porque ele já falou Então, se ele falar que enrolou É tudo mentira Vocês acham que o carro mente? É, ele mente pra caramba O carro nunca mentiu O carro nunca mentiu Oi, gente, tô conversando aqui, ó O carro não mente Calvo Eu tô botando a mão na tua perna aqui Eu vou agredir ele, gente? Eu tô falando sério? Ela quer me agredir no beijo, mano Bárbara rimbada na outra Ela tá achando que a vida é assim Minha língua treinada, viu? Sua também que eu sei Tô sabendo aí Sua sabendo como? Oxi Mano É muito cíndico Você viu? É aquela gravinha Oxi, tô já naçando só É Ó, ó Como fica bonita, ó A capa do vídeo Ela quer me beijar assim, ó Pode beijar assim também Fica bonita a capa assim também Pode beijar, ó Ele é muito cíndico, velho Vixe Até o celular tô com vergonha Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento, tropa Esse é o momento Pera aí que eu vou virar de novo Vai ficar bonito Eu espero que essa câmera tá perfeitamente perfeita Pegando no carro Olha só Ela tava aqui esperando Que tchau, filha A porta tá trancada Não tem como você sair Como tá trancada? Porque o carro tá em todos os segredos Cárcere privado Olha aí, ela querendo fazer a música do Titanic Vem, vamos fazer a música do Titanic, ó Como é que é ela? Como que é a música do Titanic? Não sei Não, mas não Tá vendo só? Como acaba nessa vida Você tira várias de usada Pelo menos ele não tá usando as cantadas que ele usou nas outras, né? Claro, né? Eu sou diferente Cada uma é muito diferente Hoje não, mas em outro dia Cada uma não Porque eu não sou de ter cada uma Eu sou de ter só a escolha Sim, tá vendo? Cada uma No caso nesse momento É só ela E sempre será só ela Porque o Sofia Vocês tá ligado Vocês comentaram que eu vi Ele não é Ela tá tão laminha Que eu já nem sei qual que é a maia minha Sou eu, caralho, tá louco? Como é que você dá uma dessa? Na frente da câmera falando que você não sabe Ai, ai, ó Ó, vem cá, vem ó, ó Ela tá bem linda, ela tá linda Mas não Não, agora fala Tá aqui ó, abraçadinho então Virada aqui ó Abraçadinho, bonito Começa de homem e mulher Ajeitar pra você aqui Do jeito que eu tava fazendo pra você ver Que eu tava fazendo só isso aqui só Ajeitando os cabelos dela, ó E dando uns beijinhos Ai, é verdade Dando um beijinho não Não, ele tava ajeitando meu cabelo Só ajeitando o cabelo dela só Aí o contrário de você não ia ver Ela gosta, ó Ela me abraça, me abraça, meu Ó, ela me abraça Meu Deus, ele quer me pedir pra eu passar ele Mentira Para de passar isso Carinhos, beijos Mas o que que você quer? Você quer amor também, fiel Eu sou tudo, mano Ele é tudo mesmo Tudo Inclusive, uma pegada diferente Ah, não, mano Meu irmão ia assistir isso É? Imagina Ela vai ficar assim Caraca É o casal Ela vai falar assim Caraca É esse que tu vai levar pra tua vida Ela vai falar assim Comenta aí, tia Tia não, sogra Tá vendo? Chama todo mundo de tia É porque carioca tá falando de tia Aí no caso é que o dinheiro Tô chamando irmão Essa mãe já é de tia já Calma Que irmão Tô na cintura Essa mãe sabe que eu sou respeitoso Quem mais você quer ouvir? Então você não quer ouvir mais nada Você sabe que é beijo Ela não quer ouvir mais nada, gente Ela já Tipo assim Já falei tudo que tinha que falar Já conquistei ela Encantei Agora é só o momento Tudo mentira Eu acho que ela quer uma conversa mais ações de novo Vem aqui Começa olho no olho Olho no olho Começa lá Pode vir, eu sei que você quer vir Ó, ele tá puxando Ela tá vindo Ela tá vindo Que mais que você quer? Claro Tá vendo? Você experimentou tudo por esse momento Mano Esse momento de estar aqui abraçado comigo Olho no olho Tudo mentira, gente Mas não tá Tchau 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 . 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 O celular está querendo ver nós, mas... Espera aí, tropa. Não está rolando nada. É só assunto de olho no olho, mão no cabelo. Mão na cintura, não pode descer a mão. É tutorial. É aqui. Nada aqui. Conta aqui para eles como tem o seu procedimento. Eu sou difícil, gente. É. Eu sou a tropa viva. Que ela é difícil. E que ela não resiste ao caldo também. Mano... É mentira. Mano, mano. Agora só o selim para finalizar. Olha só o selim para finalizar, então. Anda! Só não vai começar de ver o selim para a capa. Que louco! Como não? Não, ela não vai começar. Calma, beijou a Grace. Minha filha. Imaginando que o carro beijou a minha filha. Uma honra para ele, né? Uma honra para você passar a mãe. Não vai, beijou. Pronto. Pronto. Galera, então foi esse vídeo. Valorize mulheres assim. Mulheres que são difíceis também. E homens como eu, claro. Você já conhece como que ele é, né? Os fiéis tem que ser valorizados, tá ligado? A câmera está se posicionando porque toda hora ela quer cair, mano. Mas eu acho que está gravando o papo direitinho. Mas então foi esse vídeo, galera. Diretamente! Diretamente! Barone, love, fuck! Fofo! Olha quem chegou! Toma no de assalto, chume e nós lupo!